Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente em outras línguas alguém começou a falar Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover Do outro lado o povo começa a dizer Me batiza com fogo, me batiza com fogo Me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, me batiza com fogo Me batiza com fogo, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Me batiza com fogo, me batiza com fogo Me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, Espírito de Deus Está descendo ao céu sobre a Tua vida Me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Restaura, Senhor O Teu tabernáculo E enche-nos da Tua glória Restaura primeiro e enche depois Porque não queremos Te perder jamais Porque não queremos Te perder jamais Porque não queremos Te perder Restaura as portas de Jerusalém, Senhor Restaura os nossos muros E a beleza da Tua santidade em nós Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com Deus Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com os santos Casa de Davi, casa de oração Está chegando perfeita Perfeita, perfeita Perfeita Não precisa mais disso Não precisa mais do óculos Porque não queremos Te perder jamais Porque não queremos Te perder Restaura as portas de Jerusalém, Senhor Restaura os nossos muros E a beleza da Tua santidade em nós Casa de Davi, casa de oração Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com Deus Casa de Davi, casa de oração Lugar de comunhão com os santos Casa de Davi, casa de oração Testemunho pras nações Lugar de comunhão com os santos Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações Casa de Davi, casa de oração, a glória do clube dos montes Restaura, Senhor, o Teu tabernáculo e enche-nos da Tua glória Restaura primeiro e enche depois Porque não queremos te perder jamais Porque não queremos te perder jamais Porque não queremos te perder Restaura as portas de Jerusalém, Senhor Restaura os nossos muros E a beleza da Tua santidade em nós Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações Casa de Davi, casa de oração, a glória do clube dos montes Porque não queremos te perder jamais Porque não queremos te perder Restaura as portas de Jerusalém, Senhor Restaura os nossos muros Restaura os nossos muros E a beleza da Tua santidade em nós Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus Casa de Davi, casa de oração, a glória do clube dos montes Casa de Davi, casa de oração, testemunho pras nações Casa de Davi, casa de oração, a glória do clube dos montes Casa de Davi Casa de Davi, casa de oração, a glória do clube dos montes Casa de Davi, casa de oração, a glória do clube dos montes Casa de Davi, casa de oração, a glória do clube dos montes Casa de Davi, casa de oração, a glória do clube dos montes